E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Seta pra direita Dá uma corridinha de frente ao Binópolis Agora eu vou abrir o inventário Vou aqui no estilo E vou colocar um óculos aqui, beleza? É o seguinte Vou colocar um paraquedas aqui Esse paraquedas você pode ir lá na loja de arma E colocar um paraquedas do jeito que você quiser escolher Eu escolhi esse aqui, beleza? Pra você colocar um paraquedas você vai abrir o inventário Vai acessórios, paraquedas e você vai ligar ele, beleza? Deixar ligado Agora vamos pegar esse traje Vamos levar lá na loja de roupa Pra estar salvando o traje, beleza? Se não é inscrito, ativa o sino aí pra receber as notificações E não perder nenhum conteúdo aí, beleza? Muito obrigado pessoal Eu vou ficando por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.